E Jesus estará muito mais presente no ano de 2025 e 2026, porque aí as pessoas vão precisar se unir como elas nunca se uniram, e aí elas vão precisar estar juntas como elas nunca se juntaram, suas famílias, seus amigos e todas as pessoas vão entender que a vida será algo para ser colocado no topo e não seus bens materiais. Onde eu estou? Ai, caramba, deu um apagão aqui em mim agora, né? Então aí, apagão, já sei que o povo de Rio Grande do Sul também terá apagão aí, sim, para fatores climáticos. Fatores climáticos. Gente, eu vou fechar agora, vamos ver outro. Lasqueira. Infelizmente, o povo do Rio Grande do Sul vai passar de novo, porque passou aí, muitas pessoas vão ter que sair das suas casas novamente para ir para o abrigo, porque vai vir uma chuva que nunca existiu. Mas é aquilo que eu falei, gente, eles estão fazendo isso e vocês precisam agradecer porque eles estão dando tempo para vocês saírem do Rio Grande do Sul. Ai, Michelle, que irresponsabilidade falar isso. Gente, os sinais estão aí. Os sinais estão aí. E eu estou vendo muita gente do Sul se mudando esse mês. E eles estão falando que no Sul, o maior problema que eles estão mostrando é a questão de doença em crianças, tá? Então, cuide de suas crianças, tá bom? Bom, gente, eu acho que eu já falei. Vamos para outro estado? Acre. O povo pediu Acre. E eles falaram, meus mentores, abre Acre. Abre Acre. Ai, 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 gente. Que loucura, né? O homem. Os orixás fazem questão de dizer que não são eles. Para vocês pararem de colocar a culpa neles. Para quem não sabe, o orixá é a força da natureza. É o mar, é a água, são os rios, é as árvores. É a cachoeira, é a força. E eles o tempo todo falam, não somos nós. É o fogo, é a terra, não somos nós. O tempo todo eles falam, não somos nós. É o homem. O tempo todo eles falam isso, gente. Então, quem está culpando a natureza, está culpando errado. E eles choram aqui. Eles estão chorando aqui. Não temos mais tempo. Desde 2019 que eu falo para vocês que a gente não tem mais tempo. Ou a gente coloca o Espírito de Cristo nas nossas vidas, meu amor. Ou não tem mais o que estar aqui. Por isso que eu sempre falo que o meu mestre é Jesus. Tenho os meus orixás, tenho minhas entidades. Porque Deus criou tudo. Esse planeta a gente tem que respeitar é de Cristo. É de Cristo. E Cristo, gente, é amor. Aí, um monte de gente querendo ser advogada de Cristo, falando por Cristo. Acusando, julgando, criticando, tratando mal o irmão. Porque o irmão tem outra religião. O que é isso? Onde é que Cristo agiu assim? E quando a Dutra lá foi apedrejada, a primeira coisa que Cristo falou. Atire a primeira pedra, meu amor. Quem vocês acham que vocês são? Para julgar e criticar o outro. Bora. Acre. Vamos lá, povo de Acre. Boas vibrações, né? Espiritualidade, me mostra a verdade. O que vai acontecer com Acre no mês de setembro? O que vai acontecer no Acre no mês de setembro? O que está acontecendo com as pessoas? Eles fazem questão de dizer que as pessoas estão perdendo o amor. As pessoas estão esfriando. Aí eu vejo o povo do Acre, frio. O amor indo embora na vida das pessoas. É isso que eles estão mostrando. Uma pessoa ou vê uma pessoa passando mal na rua. Ninguém para para ajudar. Difícil. Ninguém quer saber mais do problema de ninguém. Cada um por si. Mas cada um é aquilo que eu falei. Esse ano as pessoas vão ter aquilo que elas merecem. O que ela plantou vai colher. O que ela vai colher o que plantou. Vai colher aquilo que é. O que você é na vida das pessoas? Você emite amor? Vamos lá. Ah, deixa eu pegar mel, gente. Porque eu estou aqui. Eles me usam muito. Eu fico fraca mesmo. E o mel, ó. Me dá um up. Para quem não sabe que eu tomo mel. Eles falam por mim. Vocês sabem que eles falam por mim. E aí eu sou só um canal. Eu sou só um papel. Você sabe que eu sou só um papel higiênico. Vamos lembrar a frequência. Sou só um papel higiênico. Estou sendo usado aqui. A gente tem que dar toda a honra dos mentores. Não eu. Eu sou só. Para de ficar me elogiando. Que não sou eu. São os mentores, lasqueira. Ai, eu sou só um instrumento. Eu sou só um papel higiênico. São eles. É eles que fazem as previsões. É eles que me contam o que vai acontecer. São eles que tem o poder de me falar o que vai acontecer. Eu só sou um canal. Gente, se eu falar para você. Gente, eu juro por Deus que eu vou botar todos os meus sonhos aqui. Essa semana eu sonhei com a Deolane. Olha, eu falei. Gente, o que a Deolane está fazendo no meu sonho? E olha o que aconteceu com ela. Uma semana antes do Silvio Santos desencarnar, eu sonhei com o Silvio Santos. Gente, eu ando sonhando com muitos artistas. Eu vou, agora eu vou escrever tudo o que eu. Mas adianta eu chegar lá para a moça e avisar ela? Não vai ler. Não vai ler. Não vai ver, gente. Aí fica a gente desesperada. Ah, eu tenho que avisar o artista. Ah, eu tenho que avisar. Não adianta. Marília Mendonça. Eu vi o desencarno dela. Eu falei, ninguém pega avião para Minas. Porque eu vi uma morte importante aqui no Brasil. Ela gravada. Ia adiantar eu avisar? Ia adiantar, gente? Eu avisar não pega avião para Minas. E o avião que explodiu era o avião dela. Ai, gente. Gente, loucura. Eu sonhei com a Deolane meu sonho inteirinho. Gente, eu fiquei assim, Jesus, por que eu estou sonhando com a Deolane? Alguma coisa vai acontecer com a Deolane. Eu achei até que ela ia desencarnar. Juro para vocês. Meu coração ficou aflito com essa moça. Mas aí, se a gente coloca também o nome, se eu também ficar postando o nome, aí as pessoas também podem me atacar. Olha lá, ela falando o nome. Mas eu vou começar a colocar o nome. Pelo menos assim, ó. Gente, sonhei com o fulano. Algo vai acontecer com esse fulano. Vou postar aí. Como eu sempre posso. Meu sonho, gente. Só Jesus. É real a projeção astral, né? Eu sonhei com o Silvio Santos fazendo a mala. Eu levo para o Silvio Santos. O Silvio Santos rindo. E fazendo a mala. Botando roupa dentro de uma mala. Como se ele realmente fosse embora. Eu postei aí. Quem me acompanha viu que eu postei, né? Que eu sonhei com o Silvio. Tenho medo de dormir, gente. Eu tenho medo de dormir. Juro para vocês. Loucura. Acre. Sabia. Carta de Chu. Estou falando para vocês. Que setembro está igual agosto. Está igual agosto. O que é Exu, gente? Vocês já me conhecem. Eu chuvei e falei comigo. Apareceu para Acre. Então, Acre terá avião caindo. Olha isso. Gente. A quantidade. Presta atenção no que eu vou falar. Quantidade de avião que vai cair no mês de setembro no Brasil. Eles estão falando. Algum problema sério com avião em Acre. Ou sim, o avião vai cair no Acre. Então, ninguém vai para Acre. Poxa, Michele. Então, eu não vou para lugar nenhum, meu amor. Cada caso é o caso. Faça consulta comigo. E eu vou ver se o seu avião vai ter problema. Assim como eu postei aqui nos stories. As pessoas que fizeram consulta comigo do avião. Aconteceu tudo o que eu falei. Ida, volta. E aí, meu amor. Exu fala de tremor de terra. Fala de algo que vai cair. Algo que vai desabar. E avião. Então, povo do Acre. Olha aqui, gente. Carta da serpente colado com a carta das perdas. Terão perdas aí no Acre. Terão perdas no Acre, gente. E a água... E a serpente, ela não só está colada com o céu, como está colada com as águas. Então, Acre vai ter chuvas aí anormais. Sim, até o fim do mês de setembro. Mas não é isso. Eles estão falando, na verdade, eles estão falando alguma coisa muito forte ligada à água. Pode ser... Pode ser... Não é exatamente chuva. Não, não é isso não, Michele. Não é chuva. Água contaminada. Pessoas tendo problemas com a água para beber no Acre. Estou com sede. Alguma coisa ligada à água mesmo de beber, que eles estão falando. Pode ser alguma seca no Acre. Porque eles estão falando que sim. Vão colocar fogo também nas matas do Acre. Gente, é uma vingança. Eles estão me mostrando um homem botando fogo nas matas do Acre. Um homem. De política. Meu Deus. Que governo é esse? Que governo é esse, senhor? Caraca da maldade. Olha aí. Gente fazendo maldade com o povo do Acre. Está claro aqui, gente. Povo do Acre. Me escutem. Se Exu aparece, meu amor. É avião. Alerta para avião. É alerta com desaba. E alerta com tremor de terra. Povo do Acre. Me escutem. Me escutem. Tá? A carta do sofrimento está colada com a carta do céu. Povo do Acre. A Michelle, o que que faz? Não pegar avião para ir para o Acre. E nem povo do Acre. Sair do Acre. Quando passar por algo, olha para o teto, meu amor. Não fica debaixo de lugares por muito tempo. Estão falando de igrejas no Acre também. Eu estou falando, gente. Quando eu falo para vocês que é o castigo, né? Só pode ser castigo. Não tem nem o que falar. Ai, ai, ai. Ai, eu não gosto. Quando eles me mostram animais, parte meu coração. Parte meu coração. Algo muito forte acontecerá com os animais em Acre. Muito forte. Gente, é como se fosse... Não sei. É algo ligado a maus tratos. E uma tortura ligada aos animais. Sim, pode estar a ver também com o fogo que terá em Acre também. Que vai começar a vir muito forte no Acre. Lá para fim do mês de setembro. Início de outubro. Que vão colocar agora, assim, o Acre como alvo. Meu Deus, Deus do céu. Que cobrança que nós estamos vivendo. É o karma do Brasil, gente. Famílias perderão suas casas no Acre. Sim, por causa de fogo. Agora chegou vocês aí também, povo de Acre. Olha, carta do corte da família. Eu estou falando para vocês. Eu estou dizendo para vocês. A gente não tem mais tempo não, gente. Ai, você fala coisa ruim, meu amor. Eu já falei para vocês. Eu só estou sendo usada aqui para alertar vocês. Poxa, eu só queria falar coisa boa. Mas os mentores vão alertar para que o mal não passe na vida de vocês. Quem é depressivo e ansioso não tem que ver essa live. Não tem que assistir. Eu só quero que vocês tenham cuidado aí. O alerta foi dado, gente. Muitas descobertas. Ai, povo do Acre também. As máscaras caindo. Principalmente de uma mulher do Acre. As máscaras cairão. Eu estou vendo uma política no Acre que vai ser presa. Porque vão descobrir algumas coisas erradas, gente. Gente do céu. OVNI. OVNI. E não é do bem. Por isso que o avião vai cair, meu amor. Está explicado? Alguma explosão. Explosão em veículos no Acre. Então, o povo do Acre que dirige. O extintor dentro do carrinho de vocês. E eu vou falar. É um atrás do outro. Isso não é normal, não, gente. Não, isso não é normal. Não é normal, não. Fogo nas matas do Acre. Gente, é muito fogo. Eu estou sufocada aqui. Eu estou sufocada. Aí eu estou vendo o céu do Acre. Dessa vez, Michelle. O céu do Acre estará na escuridão. Dessa vez, o povo do Acre vai ter que usar algum tipo de inalador bucal. Para se proteger das suas vias respiratórias contaminadas. Gente, eu fico me imaginando. Como serão minhas previsões no ano de 2026? Ninguém vai aguentar assistir. Ninguém vai aguentar assistir. Se está assim. É aquilo que os mentores falaram. 2026, as pessoas estarão com o Espírito de Cristo aqui. Jesus estará aqui, com certeza. É o que vai importar. O que vai importar são apenas o amor que cada um tem por si. Pelo outro. Nada mais vai importar. E aí as pessoas vão ser mais humanas. E quem não quer ser humano, vai ter um pouco de período aqui no planeta. Pequeno período. Porque sim, estamos em uma fase de grande regeneração do planeta. Muitas pessoas estão crescendo. Muitas pessoas estão despertando. Pessoas realmente que gostam de ajudar o próximo. Que a libertação, Michelle, e a salvação é apenas pela caridade. E quando falamos caridade, caridade não somente ao próximo. Caridade aos animais. Caridade à natureza. E caridade por si mesmo. A caridade por si mesmo significa se livrar de tudo quanto é vício. De tudo aquilo que é apego, que traz dor no espírito, na alma das pessoas. E que as deixam dentro de um lugar chamado hospital. Onde elas precisam estar deitadas em um leito, para que possam ser cuidadas. Para apenas curar aquilo que elas mesmas se feriram. Essas mensagens dos mentores é cada tapa na cara da gente, né? É cada tapa. Gente, depois eu vou assistir. É cada tapa na cara da gente. Misericórdia. Eles me usam demais aqui, gente. Que eu saio assim... Eu saio da órbita. E falei para eles, podem me usar à vontade. Eu não sei nem o que eu falei. Eu saio tanto da órbita, gente, que eu não faço ideia às vezes do que eu falo. Povo do Acre. Não tema. Não tenham tanto medo assim. Crianças nascerão no Acre. Crianças mudarão o Acre. Melhorarão o planeta no futuro. Sim, existe um futuro. Para poucos. Mas existe. Essas crianças que estão nascendo. Embora em meio a uma confusão. E uma tribulação. Dê dores. Essas crianças farão a diferença. Mas para isso, nós aqui devemos fazer a primeira diferença em nossas vidas e em nossas famílias. Essas crianças mudarão a consciência do planeta. Presta atenção em suas crianças. Elas já estão mudando aí dentro do teu lar. Dentro da tua família. Então não perca as esperanças. As esperanças não podem ser perdidas. Elas devem ser aumentadas. Elas devem entender que são necessárias em nossa vida. Para a sobrevivência no planeta. Então, povo do Acre. Não temam as dores que vocês vão viver aí. É necessário para a correção da sua alma. Reforma íntima. A correção do seu espírito. Para que o amor seja mais forte. E não os apegos materiais. Em que as pessoas somente querem saber das suas vantagens pessoais, status e bens materiais. E elas estão realmente esquecendo o que elas vieram fazer aqui. Mais um tapa, né gente? É isso. É isso.